Então, Guti, pra gente começar nesse split, a gente viu a FURIA fazendo uma reformulação aí no elenco. Antes estava apostando em uns jogadores extremamente experientes e agora vem com um elenco um pouco mais novo, um pouco mais, não inexperiente, mas um elenco mais jovem. O que mudou de lá pra cá em relação à mentalidade, em relação a como vocês trabalham? Cara, acho que isso vem mais do maestro, assim, da comissão no geral. Acho que ele gosta muito de trabalhar com jogador novo, ele sempre gosta de moldar os talentos. E acho que o que muda, assim, é que é diferente, né? Você ter cara experiente e ir pra situações difíceis é sempre bom, que ele já sabe lidar, ele já passou por playoff, por muitos campeonatos. Acho que a maior diferença, assim, é, tipo, tá passando por tudo isso com eles, assim, tipo, da primeira vez de alguns. Então, é, tipo, uma experiência bem divertida, assim, tá ligado? Então, é algo que, tipo, faz bem, assim, tá ligado? Você tá passando junto com eles a primeira vez, então, acho muito divertido, assim. Acho que é o que a FURIA gosta, assim, de trazer novos talentos. Não só no LoL, mas até na Academy também. Foram vários players da Academy que subiram, então, acho que é mais algo da organização, assim. Entendi. E agora você e o Tutsch estão fazendo esse trabalho de serem os jogadores um pouco mais experientes aí. Como que tem sido isso pra você? Cara, é bem divertido. É bem tranquilo, na verdade, porque eu já trabalhei com o Betão e com o Zay. E o IU, ele é bem diferente, assim, ele já tem uma cabeça mais madura, mas o Tutsch, ele é bem, tipo, proativo, assim. Ele é um cara que, ele consegue ser um líder, consegue me ajudar bastante. Então, tá sendo bem tranquilo, assim, e por já ter trabalhado antes com eles, acho que deu uma facilitada, assim. E vocês terminaram agora o primeiro turno com vitória em cima da Liberty. Vocês tiveram um começo bom, mas deu uma decaída ali depois. Mas vocês terminam com uma folga aí de uma vitória. Como você avalia esse primeiro turno dos Panteras? Cara, acho que esse primeiro turno foi de altos e baixos, assim. A gente começou muito bem, a gente veio bem embalado, assim. Mas acho que a gente se perdeu um pouco nos treinos ao longo das semanas, assim. A gente foi decaindo, deu pra ver, foi nitidamente, né, tipo, o nosso desempenho. Mas agora a gente tá se reencontrando de novo, a gente achou os problemas, assim, mais ou menos. E acho que foi altos e baixos, assim, eu diria, o primeiro turno. Perfeito. E apesar de ter tido esse começo bom, a gente viu hoje, nesse sábado, um jogo bem complicado contra a Liberty. Foi levado aí até os quase 50 minutos de jogo. É um time que não tá muito bem no campeonato. O que você acha que tem que ser melhorado dentro dessa fúria pra essas próximas semanas, pra vocês garantirem um lugar nos playoffs? Cara, como a gente tava um pouco perdido nos treinos, assim, no começo a gente era bem decisivo. Então, eu sinto que a gente conseguiu trazer isso pro stage. Mas a gente foi perdendo um pouco de confiança pelos treinos, assim, pelas semanas serem ruins. Acho que agora é retomar isso, a nossa confiança, tipo, e a nossa decisividade dentro do jogo. E acho que isso é o mais importante, assim, agora. Perfeito. E só pra gente finalizar, então, olhando pras adversárias de vocês aí, quem que você acha que chega pro segundo turno aí mais bem preparada? É a Red, que é líder do campeonato, ou vocês veem algum outro time aí se despontando? Cara, acho que a Laude tá vindo perigosa aí. Aparentemente tão voltando, tão conseguindo jogar bem de novo o jogo deles, que é chato de lidar. Então, acho que a Laude vai vir forte. A Laude tá vindo perigosa aí.